E aí pessoal boa tarde Ricardo aqui mais uma vez começando mais um vídeo para vocês é hoje é dia 9 de junho de 2017 algumas pessoas têm pedido para fazer vídeos mostrando aí como que funcionam as piscinas de sal aqui nos Estados Unidos então eu tô indo para uma piscina de sal agora mas tem vários modelos então eu vou fazer esse agora até como experimento para ver como é que fica daí vocês deixam aí nos comentários as dúvidas que vocês tiverem para quando eu for fazer uma outra piscina de sal eu aí tentar responder as dúvidas de vocês beleza tô chegando aqui agora no condomínio como eu falei a gente tem bastante tipos de sistemas de sal nas piscinas aqui então eu terei que fazer mais de um vídeo para mostrar como é que funciona cada um é basicamente é o mesmo processo né de transformação do sal da piscina em cloro né mas o que muda mesmo são os sistemas os componentes os sistemas eletrônicos de comando das células que fazem essa essa conversão do sal para o cloro então vamos lá chegando aqui agora muita gente tem curiosidade para fazer para que eu faça vídeo sobre esse e sobre esse sistema de sal aqui nos Estados Unidos então resolvi fazer hoje a casa é essa daqui vamos lá então chegando lá eu continuo gravando e aí ó eu já já entrei aqui mas eu esqueci de buscar eu vou vou ter para buscar minha essa caneta aqui ó minha caneta de testes que é que é que eu uso para para medir a quantidade de sal na água e eu ligo aqui ó e aí o mostrador vai me mostrar e falar ó tá mostrando dois mil e cinquenta e cinco ppm e isso quer dizer dois mil e sessenta e cinco setenta e é partes per milha o indicado o indicado para que o sistema de sal funcione corretamente é acima de dois oitocentos eles já haviam me avisado que essa provavelmente estava com nível de sal baixo eu já vim sabendo e aí eu olho aqui no sistema o quanto que o sistema está dizendo que tem a alta que me dando a mensagem a tia que se tem velou o sol que é o sol também está muito baixo e aí eu vou esperar ele me dar a leitura do sal que está dando aqui o sistema e lá na caneta me deu dois mil e sessenta e cinco dois mil e setenta né aqui ó a piscina está me dando mil e oitocentos então por isso que a gente tem a caneta para medir lá para poder comparar né se o mostrador aqui do painel da piscina está mostrando o mesmo que a minha caneta mostra o mais o mais correto é a minha caneta mesmo aqui está me dando mil e oitocentos por isso que está dando a mensagem de que está com o sal baixo e a minha caneta leu a leitura que me deu foi de dois mil a transformação do sal em cloro é feita por essas células aqui ó aqui tem uma eu diria que é meio comparado até ao radiador de um carro bem fininho onde a água passa e é feita a transformação como é feito isso na verdade eu não tenho certeza como é que é feito mas é um processo químico claro a água passa por aqui e transforma aí o sal em cloro aqui tem a afiação de ligação lá com o painel eletrônico e é isso eu vou lá então na caminhonete agora buscar uma uma bag de sal acho que só uma bag de sal já deve ser o suficiente porque a bag é grande vou desligar aqui e já volto aqui ó essa é a bag de sal que eu vou usar eu vou primeiro agora limpar a piscina que eu não limpei ainda depois que eu terminar de limpar que eu vou adicionar esse sal aí na próxima semana eu vou medir de novo para ver se já chegou pelo menos perto dos 2,800 se for o caso eu adiciono mais uma bag de sal na semana que vem beleza vou terminar de limpar agora depois eu volto a filmar depois vou jogar o sal aí pessoal acabou não dando para filmar muito eu acabei de jogar aqui a bag de sal que começou a chover um pouco então eu vou encerrar esse vídeo por aqui aí me deixe nos comentários o que vocês querem saber sobre o sistema de sal aqui dos Estados Unidos que próximo vídeo que eu fizer eu quero fazer mais detalhado respondendo inclusive as perguntas de vocês beleza eu adicionei uma bag de sal aqui então uma bag de 40 libras e agora vou esperar processar para ver semana que vem como que vai estar como eu falei aqui o menu aqui está dando 1.800 de sal então eu adicionei aí uma bag para ver até quando até quanto que vai chegar na próxima semana beleza aí eu deixo agora funcionando e vamos embora aí no próximo vídeo que eu fizer sobre sistemas de sal eu faço mais detalhado porque começou a chover e atrapalhou um pouco beleza até o próximo vídeo pessoal então pessoal não deu para encerrar o vídeo direito começou a chover eu tive que correr para terminar mas como eu falei eu adicionei uma bag de sal na verdade até precisava de duas mas eu tinha só uma aqui na caminhonete então eu adicionei uma e aí semana que vem eu vou verificar como que está provavelmente vai precisar de mais uma para chegar no nível mínimo aí para o sistema funcionar que é de 2.800 ppm mas deu para fazer deu para até vocês terem uma noção aí para o próximo vídeo eu quero fazer um vídeo sobre sistemas de sal com um pouco mais detalhados aí vocês me deixam saber o que vocês querem mais tem mais curiosidade para saber como é que funciona e tudo mais aquele painel ali é um dos que é um pouquinho mais chatinho de lidar para achar ali os diagnósticos para achar o nível de sal que ele está mostrando qual o percentual de produção de cloro que ele está mas tem vários tipos e cada um é um sistema diferente mas o processo é basicamente o mesmo só muda ali aquele painel de comandos ali beleza pessoal vou encerrar por aqui esse vídeo então é um vídeo bem curtinho mesmo mostrando aí para vocês os sistemas de sal aqui dos Estados Unidos e no próximo eu faço mais detalhado beleza? até a próxima!